Oi gente, o vídeo de hoje é sobre hamster anão russo, não é hamster chinês, tá bom? Esse que a gente tem aqui no Brasil é o anão russo. Quem tem esse tipo de hamster já deve ter tido alguma vez na vida o problema desses bichinhos começarem a gritar desesperadamente. Isso acontece com eles quando eles são filhotinhos. É uma época que eles começam a desmamar, começam a ficar assustados e aí qualquer coisa eles gritam. E se você não adestrar eles nessa idade, eles crescem e viram adultos histéricos que gritam por tudo. E aí quando você quer dormir à noite, eles ficam gritando na gaiola. Então, ou quando você vai pegar, né, eles ficam gritando. Então eu tô aqui com um bebezinho, é um dos filhotes da minha ninhada, um bebezinho pérola. Grita, 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 grita. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que tem que fazer pra ele parar de gritar, tá bom? Tudo se resume ao seguinte, gritou, aí você pega. Se toda vez que ele gritar você não pegar, ele aprende que se ele não quiser ir pra mãe, é só ele gritar que você não pega. Tá calminha agora, gente, eu não sei nem se ele vai gritar, porque agora ele tá calmo. Mas tava uma gritação ali na gaiola, nossa, eu vou pegar ele também, tirar a gaiola, foi uma gritação. E aí Vamos lá. Não para porque ele gritou, não. Continua. Só que ele tem que ir acostumando mesmo com o contato. Aos pouquinhos também, sem estressar o animal. Se você for pegar ele e gritar, você mete a mão e pega. Não te preocupa. Porque se você não pegar, ele aprende que é só ele gritar que está tudo certo. Está com cheiro tão bom de pipi WC. Forração de celulose de milho. Ai. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Obrigada por ter chegado até aqui.